E aí pessoal, eu vou entrevistar a galera aqui de fora, tô brincando, não tem ninguém pra entrevistar não, eu vou entrevistar aqui a minha amiga Grace pra ver o que que ela tá achando da festa, e aí Grace, o que que você tá achando? Eu tô achando ótimo, fantástico, super divertido, é o máximo poder tá aqui agora em Londres dentro dessa limousine com o Classe Listel. É isso aí, e fala alguma coisa pro pessoal que quer participar das promoções, que pode participar e ganhar também. Pessoal, é só entrar, é fácil, o Classe Listel é a primeira revista eletrônica que tem em Londres, você entra no site do Classe Listel, tem Classe Listel no Facebook, você entra, vai lá e clica like. Quando você curte o Classe Listel, você automaticamente já vai tá participando da promoção. Todos os meses tem uma promoção diferente. Essa vez é a Lima Party, tem helicóptero, tem Silverstone, é o máximo! É isso aí pessoal, e lembrando também que nós temos também o Jornal Impresso Classe Listel, com dicas, promoções, eventos, muitas coisas legais lá. É isso aí pessoal!